Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Topia Rocha, chegando para contar mais um por onde anda. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário se gostar do vídeo e deixar sua curtida e enviar no grupo, para os amigos, para a família, para aquela galera que gosta de uma história. E o Artista da Semana é o cantor Beto Barbosa, que foi conhecido como o Rei da Lambada na década de 80. Então, adora esse vídeo aí! Sempre tem aquela música, ou aquela voz, que marcou uma determinada época. O Topia Rocha traz para você por onde anda Beto Barbosa. No dia 27 de fevereiro de 1955, nascia em Belém do Pará o cantor e compositor Raimundo Roberto Morri Barbosa. Descendente de uma família tradicional paraense, de origem libanesa, passou a infância entre a capital do estado e a cidade de Salinas, importante balneário do estado, onde aproveitava as férias. Quando o adulto gerenciou um dos negócios da família, as lojas Bagdá. Mas o caminho natural de empresário do ramo de imóveis acabou não se confirmando. Anos depois, mostraria sua verdadeira vocação. A música. E se transformaria no popular Rei do Balanço. A oportunidade surgiu em uma noite de inspiração, no qual Beto resolveu se divertir em um karaokê na cidade. Cantava sem maiores pretensões quando foi observado pelo Wilson Souto Jr., diretor da gravadora Continental. Hoje diretor da gravadora Atração, que passeava por Belém à procura de novos talentos. Já contratado pela gravadora Continental, Beto lançou dois LPs. Fatos e Fatos, em 1985, e Símbolo Perfeito, em 1987. E fixou residência em Fortaleza, Ceará, para conquistar o Norte e o Brasil. Beto Barbosa cantava Canteiros, poesia de autoria de Cecília Meirelles, que foi transformada em música por Fagner, cearense de Fortaleza. Tua carreira teve início efetivo com o surgimento do primeiro movimento do ritmo brega, no Pará. Com ele, apareceram outros nomes como Juca Medalha, Francis Dalva, Miriam Cunha, Ari Santos, e entre outros. A partir do lançamento do primeiro LP, foram diversas apresentações no programa regional TV Cidade, da extinta TV Guajará, em Belém, e grande execução na rádio Raul Andi, a primeira a tocar esse ritmo regional. O Pará ficou pequeno para o sucesso de Beto Barbosa, que assim decidiu mudar-se para Fortaleza. Em terra cearenses, antes de conhecer o sucesso, passou por maus pedaços, sem, entretanto, desistir do seu sonho e acreditar no seu potencial. Com perseverança, talento e fé, começou a despontar. Passou por clubes populares e depois foi chamado para animar campanha política. Suas músicas começaram a fazer sucesso em face ao grande público, tocando nas rádios, virando febre musical, lotando casas de shows. Em 1988, em evidência, ele lançou o quarto CD pela gravadora continental. Foi a primeira explosão no Norte e Nordeste e depois em circuito nacional, quando uma de suas músicas, a Adocica, fez parte da trilha sonora da novela Sexo dos Anjos, da Rede Globo, que vendeu cerca de 3 milhões de cópias. Ganhou diversos prêmios, com destaque para o Troféu Imprensa de 1990 como melhor cantor. Em seguida, veio o sucesso Preta, também trilha sonora de uma novela global. Começou a participar de vários programas nacionais de TV, como Domingão do Faustão, Show da Xuxa, Clube do Bolinha, Raul Gil, entre outras. E por tabela, a fazer shows por todo o Brasil. Novos discos de sucessos foram lançados, até que em 2001, ele recebeu o convite para fazer turnê pelos Estados Unidos, realizando seis shows. Foi indicado pelo Prêmio Grammy, pelo seu trabalho Forro Neirano. O vigésimo CD de carreira, e terceiro pela sua gravadora BB Records, é o Balada. Em 2005, Beto gravou o CD Overdose de Amor. Em 2010, foi gravado propaganda de uma marca de cerveja, a Ambev. E ao lado do ator Pedro Monteiro, que dançava de sunga e pochete ao som de Adocica, ganhou projeção. O comercial também foi um dos motivos para o cantor ter ficado de fora da edição da Fazenda, pois o reality show tinha entre seus apoiadores a cervejaria Itaipava. Em 2021, Beto celebra a cura do câncer. Ele foi diagnosticado em 2018, passando por tratamento de quimioterapia e várias cirurgias. Um dos seus novos lançamentos é a canção Fala Pro Seu Pai, disponível nas principais plataformas de música. Recentemente, participou do programa The Mask Sing Brasil. O cantor estava por trás da fantasia de Boto, e foi o quarto desmascarado da temporada. Ainda comentou sobre a extinção do Boto e a preservação da fauna e da flora brasileira. Considerado pelo público como o rei da lambada, ele não gosta que o rotule. As músicas mais pedidas pelo público são as mesmas de 20 anos atrás, mas o cantor não deixa de produzir novas canções. Ao longo de sua carreira, gravou 10 LPs, 11 CDs, com mais de 36 anos de estrada, com registro de discos de ouro, platina, diamante no currículo, ele já vendeu mais de 12 milhões de discos no país. E esse foi o Por Onde Anda Beto Barbosa. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e clicar nos cards aqui do lado para ver as histórias, por onde anda e os novos vídeos. Beleza? Até a próxima! Fui!